Oi, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do C das Estrelas. E hoje nós trazemos uma nova convidada, uma pessoa linda, que trabalha com a gente, com quem já estamos há muito tempo em contato, que já nos conhecemos pessoalmente. E acredito que será de grande contribuição para todos nós. Nós vamos conversar sobre a evolução da consciência, um assunto atualíssimo e que todos nós precisamos refletir para, então, acessar mais espaços da nossa consciência, que é nossa, e um pouco mais da nossa luz. Então, nós vamos trazer hoje aqui a Claudete Santos, que já chegou. Então, vamos aguardar aqui um pouquinho essa pessoa linda. Oi, meu amigo! Está me ouvindo bem? Perfeitamente! Oi, boa noite! Boa noite a todos! Boa noite quem está ao vivo, quem vai assistir depois. Bete, vamos começar a rasgar seda? Ai, adoro! Vamos rasgar seda, sim! Esse povo todo querido que entrou aqui, que eu nem falei, gente! Lurdinha, Roberta, Marlene, doutora Simone, Lucie, Roberta, Ninha, Fernanda, e muita, muito mais gente aqui. Cadê? Ah, Simone, obrigada! Carolina, quer que... Bem-vinda a todos! Então, vamos rasgar seda! Vamos! Bete, tu sabe que eu te amo, que tu mora no meu coração, tu é a minha irmã mais velha! Não, gente, é sério, tá? Quando eu conheci a Bete, foi pelas redes sociais, né? Eu olhei, eu falei, que ser é esse? Não, sabe aquela conexão já de primeira? Aí depois a gente se encontrou fisicamente no Rio, né, Bete? Foi uma maravilha! Eu olhava pra Bete e ficava assim, ó... Ai, que ser lindo! Eu quero ser amiga desse ser lindo! E a gente se deu super bem, não foi, Cláudia? A gente se integrou, a gente curtiu muito lá no Rio, foi muito bom, esses momentos maravilhosos. Porque, assim, quando as pessoas que estão na mesma vibe, né, nessa mesma conexão se encontram, não é só alegria, é só alegria e a gente fica tão feliz, tão feliz que a gente fica em êxtase. A gente foi pra Praia de Copacabana, a gente tomou água de coco, a gente tava lá com o Daniel, com a Keurin, com o Cris, com a Sabine, com a Tânia, com a Rosalete, com a Mari, foi tanta gente! A Marise! A Marise! E a gente termina esquecendo, né, o nome de tanta gente, porque nós éramos muitos! É, foi muito lindo! Foi uma experiência fantástica, a gente foi pra um curso da Médica, que foi o nível 3 de canalização, e depois teve o evento do Projeto Sananda, da Marise, né, que foi logo em sequência, e a gente ficou pra tudo, claro que a gente não podia perder, já que a gente foi, a gente foi logo pra tudo, e nós somos golosos, né, Gal? A gente não quer só um pedacinho, não, a gente quer tudo! Exatamente! E foi muito maravilhoso, sabe, até, né, que você tocou da questão da Médica, né? A Médica, quando ela chegou na Mirida, ela foi uma transformação pra mim, né, foi, eu já tava nessa questão dos estudos, né, dessa questão da evolução, já tava estudando, e eu falava assim, nossa, mas parece que eu preciso mais, né? Aí quando veio, quando eu descobri a Médica, né, descobri o Cris e a Sabine, eu falei, gente, achei o meu lugar, é aqui! É aqui o meu lugar! E foi aquela coisa, aquela conexão com todo mundo, de também de... É uma coisa, assim, não dá pra explicar, né, Beth? É o reencontro de almas, né? Da nossa família! Da nossa família! Com certeza! Eu conheci o Cris e a Sabine antes da Médica! Eu conheci o Cris e a Sabine ainda na época da pandemia! Eu tava em Portugal, eles estavam no Brasil, e a gente foi participar de um projeto de duas amigas que chegaram pra mim pelos anjos, que nem eu falei ontem lá na live dos anjos, né? Às vezes me trouxeram várias pessoas, e entre elas me trouxeram a Silvia Zanatta e a Camila Milagre. E a gente começou a fazer um trabalho que era Espelho, Espelho Meu, se não me engano, e onde a gente se olhava, né? Era um processo mesmo de auto-reconhecimento e de empoderamento. E foi lá que eu conheci o Cris e a Sabine, e depois, né, isso tudo foi crescendo, e como a gente faz parte da família estelar galáctica, estamos todos juntos, né? E cada dia mais que a gente junta a família, e todo mundo mudando na mesma frequência, na mesma vibe. E eu fico imenso muito feliz, né? De encontrar todo esse povo. E aí eu lembro que a Chiara também, né? Conversei bastante já com a Chiara. Então, o Dani, hoje eu conversei com o Dani. Ai, meu Deus do céu, coisa linda também. Então, assim, a Medical, né, eu falo assim, que transformou a minha vida. Sabe? Claudete antes da Medical e Claudete depois da Medical. Então, onde que realmente, assim, veio toda essa questão dos seres das estrelas, né, de eu conhecer realmente o meu eu superior, de eu conhecer os meus mentores, e de estar realmente conectado a isso tudo, né? Mas essa questão da evolução, então, o que que eu percebo, assim... Eu vou fazer só um parêntese aí. Pai, amor. Eu acho que tem curso da Medical agora, acho que é esse final de semana. ou no próximo? Não, não vai ter esse final de semana, vai ser no próximo. Pronto, então no próximo vai ter o nível 1 da Medical. Pra quem quiser interesse, fala com a Saduni, ou com o Cris, ou com a gente, que a gente direciona vocês. Isso, exatamente. Eles vão ficar muito felizes com isso, porque, né, nossa, é uma maravilha isso. Todos vão ficar, né? Muito. Agora vamos pro nosso assunto, que o povo tá aí esperando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tu quer falar alguma coisa, Beth? Fala. Ou tu quer dizer que eu fale alguma coisa, na minha percepção? Fala você, meu amor. Você é minha convidada aqui, você pode falar o que você quiser. Então, na minha percepção, o que que é essa questão de você evoluir a consciência, né? Muita gente procura algo fora. Sente aquele vazio, né? Sente aquele vazio e procura algo fora. Então, essa questão, assim, de sempre ter necessidade de ter algo. Aí as pessoas vão lá, compram coisas, procuram pessoas, e vai, e vai. Aí eu, às vezes, eu paro e penso assim, né? Na época que eu ainda estava começando o meu despertar, eu sempre queria ter um carro novo, eu sempre queria ter uma casa nova, um carro novo, 200 mil sapatos, né? E hoje eu olho pra isso tudo, eu falo assim, nossa, como eu procurava a felicidade em coisas e pessoas, né? Então, isso tudo, isso são estágios. Porque o primeiro estágio que eu acho que é crucial é a pessoa sentir aquele vazio e não saber aonde ir e o que procurar. Como pra mexer, né? Todo mundo, quando começa essa questão, assim, de... Existe algo, mas eu não sei o que é. Existe algo, mas eu não sei o que é. E daí você fica meio perdido. Sabe aquela coisa que você vai tateando no escuro, parece? Esses dias eu vi uma palestra do Elkharton que eu comecei a rir, porque é justamente isso, que ele fala assim, aos 18 anos você compra um carro Aí você faz brum, pronto, se expandiu. Eu falei, nossa, aí chegou aos 20, ah, você quer arrumar uma esposa para se completar. Aí você casa e você vê que, às vezes, não é aquilo. Ou você quer fazer uma faculdade, uma pós. Então, você sempre está procurando algo fora. Na verdade, é dentro. Então, o primeiro estágio é o quê? Você saber que tem alguma coisa e você está procurando alguma coisa. Não é, Bete, que é bem assim? É a sensação de vazio, né? É o incômodo. Primeiro, a gente se sente incomodado. A gente... É como se a gente não se encaixasse muito bem naquilo que está acontecendo e a gente começa a buscar. Essa questão de... Do checklist que a gente tem na terceira dimensão chega num momento em que ela não atende. Porque a gente vai crescendo, faz o ensino médio, aí todo mundo pergunta, o que você vai fazer na faculdade? Aí você vai para a faculdade. Faz o tiquezinho lá, né? Fala, faculdade. Ah, e agora eu vou fazer a próxima graduação. Tem que fazer uma próxima graduação. Depois você tem que fazer um mestrado. Por aí vai. Aí você tem que ter um trabalho, né? Depois você tem que ter um bom emprego. Depois você tem que ter um bom salário. Aí você está namorando, quando é que vai casar? Depois, quando é que você vai ter filho? E a gente vai fazendo checklists, checklists, checklists totalmente absorto da realidade espiritual. A gente fica envolvido na ilusão da terceira dimensão. E que não está errado, tá? É apenas o estágio que estamos. Só que aí em determinado momento o bichinho começa lá dentro, sabe? Não é só isso, não é só isso, não é só isso. Aquela felicidade que a gente tem quando compra o carro, quando ganha o carro, quando passa no vestibular, ela é toda motivada por uma coisa externa. E a gente começa a buscar uma motivação interna. Que é essa que satisfaz. Então a gente está lá com um vaziozinho querendo ocupar, buscando ainda determinadas coisas. Não é isso, Cláudia? Não é isso. E daí quando você percebe assim que você não precisa de nada. Gente, não é que você não precisa de nada, né? Você precisa das coisas, claro. É claro, mas é num outro nível. É num outro nível. Quando você vai criando esse espaço de paz, quando você vai criando esse espaço de amorosidade, por si, porque tudo começa em nós. Então, o amor começa em mim, a paz começa em mim. Então, você vai percebendo que você começa num... Eu falo assim, né, Beth, essas duas últimas semanas que passou, né? Como a gente conversa bastante ali na questão do treinamento, das sessões que você faz lá, tal, né? Da prosperidade. A gente está assim num... Às vezes eu acordo, eu não sei nem que hora é. Eu não sei se está na hora de tomar café, se está na hora de dar almoço. Sabe, às vezes eu acordo às duas horas da manhã e penso assim, nossa, já vai amanhecer, vou estudar. Aí eu vejo duas ainda, né? Então, tu sai um pouquinho da terceira dimensão, você vai pra quinta, porque a quinta dimensão não tem horário, não tem nada. Você faz aquilo determinado pela sua necessidade do que o teu corpo está pedindo. Teu corpo pediu pra você dormir às dez horas da manhã, se tu não tem, claro, nada agendado, nada de compromisso, tu vai. Então, é isso que é muito lindo, porque você vai criando esse espaço e eu vejo assim, ó, Bete, que é como se fosse uma escada. Então, você está lá no primeiro nível onde que tu sente o vazio. Aí, você vai procurando as coisas, tu já vai pra um segundo, então, porque você já está procurando algo. Aí, vai pro terceiro. Aí, você vai indo, vai indo. E cada espaço, cada, digo assim, cada, é uma limpeza que você tem que fazer. Que é onde você se olha pra dentro e você se olha e fala, opa, vou arrumar isso daqui, ah, esse sentimento. Aí, você pega aquele sentimento e você coloca ele na sua mão e fala assim, mas por que esse sentimento aqui agora? Deixa eu ver o que que é isso, né? Porque a fonte criativa, o todo, ele é só amor, ele é só paz, ele é só alegria. Então, se tem ali algo que está te incomodando aqui dentro, você tem que acolher isso pra você. E olhar, né, Bete? Tu olha. E esse processo, ele é infinito, ele nunca para. Até você. Um dia, claro, nós vamos estar lá na fonte criativa novamente. E depois a gente volta. É constante isso. Não vai parar nunca. E esse que é o nosso propósito de estar aqui na terceira dimensão. De nos olhar pra dentro e com isso nós sermos amor também e contribuição para os outros. Ai, que coisa mais linda. Ai, como eu amo. Quando a gente vai pra dentro, quando a gente está mesmo no processo já, tomando consciência, a gente começa a sentir a necessidade de passar pro outro, né? Pra colocar no mundo o nosso, digamos assim, o nosso talento, as nossas habilidades pra que o mundo melhore, pra que todos possam crescer, né? Embora a gente vá pra um espaço de respeito pelo outro, de não julgamento, né? Que isso é muito importante. De não imposição do que a gente acha nem do que a gente quer. Mas a gente começa a vibrar numa frequência diferente. E é essa frequência que faz a diferença. E aí a gente tem vontade de falar pro outro do amor, da alegria, da felicidade, da paz que a gente está sentindo. E que é isso que todos nós que estamos nesse processo e que a gente vai se encontrando e se reconhecendo, né? Que a gente sente. Então, cada um, a seu tempo, do seu modo, vai trazendo a paz e ancorando o amor aqui no planeta. Que é esse o propósito. Nós vamos fazer essa transição planetária baseado no amor, na paz, na alegria, na felicidade. Isso mesmo. E aí, nessa questão, quando você começa a despertar, você quer despertar todo mundo. Mas não é todo mundo. Que, neste momento, todos vamos. Mas talvez não, neste momento. Então, você começa a respeitar essa questão que você falou do respeito, né? Então, você começa a respeitar isso. As pessoas. E entender dentro de qual processo, sem julgamento. Daí, tu só olha e só vê amor. Aí, você olha e você fala assim, Ai, tá tudo bem. Tá tudo bem. E outra coisa que eu aprendi, assim, ó, Bete, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sempre fui aquela espuleta, sabe? A espuleta de tudo, né? Que já chegava chegando, que já fazia a zoeira em tudo. Que era na escola, né? Quando eu era menor, a pessoa falava, Claudete, fica quieta. Porque eu sempre fui muito alegre. Eu sempre gosto muito de dançar, de ouvir música, de estar com pessoas, né? Mas tem um momento que você precisa ficar mais calma, você precisa, porque essa questão de você olhar pra dentro, você tem que estar no silêncio. Você tem que ter aquele momento de percepção. Porque não tem como você conseguir uma evolução com uma mente muito agitada. Então, você vai pra um espaço onde que... É a meditação, realmente, mas uma meditação onde que você observa seus pensamentos, onde você observa suas emoções, e você vai vai ressignificando tudo isso, mas só com silêncio você consegue. Sim. Então, eu falo, às vezes, assim, para os meus mentorados, né? Você tem que criar um espaço de silêncio dentro da sua casa, aonde que você... Nem que for meia hora, nem que for... Eu fico, às vezes, três horas num estado, assim, que eu fico ali me observando, sabe? E tendo as percepções. Então, você vai pra um outro nível de percepção. E vai indo, e vai... É difícil? No início, claro que é. Eu falo assim, a nossa mente... Eu lembro que eu fiz um treinamento com... Não lembro agora... Não lembro agora quem foi. Mas eu fiz um treinamento que ele fala assim, ó... Que a nossa mente é como se fosse um cavalo selvagem. E você tem que começar a dominar a sua mente. Aos poucos. Que é o que o El Cartol também fala. Então, isso vai indo aos poucos. Você vai observando. Você vai... Você vai cair na inconsciência. Aí tem o Cryo que fala, né? Ai! Ele fala... Você está apenas começando a caminhar. E está tudo certo. Se você percebeu que você deu uma escorregadinha, faz aquele... Uh! Levantei! Está tudo bem! Vamos lá! Aí, esses dias, Beth, eu estava aqui... Ah, não, gente. Eu vou contar, porque isso aqui foi maravilhoso, tá? Eu estava aqui e eu fui para esse negócio de... Ai! percebi que eu dei uma escorregada. E fiquei... Ai! Eu não acredito que eu escorreguei de novo. Aí... Não vai ficar aí reclamando? Ou vai levantar? Deu... Opa! Já levantei. Está tudo bem. Esse é o eu observador. É. Que vê onde a gente está, né? É. Não julga, né? Não, mas... A gente segura na mão e sobe de novo. Isso. Eu me percebi, assim, uma criança chorando no chão. Mas é isso. Às vezes, a gente vai... O que tu falou? Eu levantei a mão. Eu falei... Ai, me tira daqui. A gente vai para a criança. Todos nós temos uma criança querida. Então, quando a gente está passando algum perrengue na vida que aciona aquela memória da criança ferida, né? A gente vai para a criança. Aí a gente faz birra. A gente faz a malcriação. A gente bate o pé. A gente diz que não vai. A gente diz que não faz. A gente vai para a vítima para manipular o outro para que o outro faça o que a gente quer. Que é isso que a criança faz, né? Então, assim, a gente vai para esse espaço. Quando a gente está nesse processo de autorreconhecimento e nos observando, a gente reconhece que a gente foi para a criança. E a gente consegue sair da criança. Porque aí a gente olha para a criança como o adulto que a gente já é. Quando a gente olha para a criança a partir do adulto, aquela criança, ela já se sente confortável e segura. Porque o adulto dela já pode dar o suporte que ela precisa para dar os próximos passos. Eu fiz esses dias um exercício, né? Através do do Kryon que eu coloquei minhas crianças tudo num parque. E levei umas para tomar sorvete e levei umas para para a praia que eu tenho umas crianças que adoram a praia. E de vez em quando eu vou lá dar uma observada nelas. E daí, crianças? Vocês que estão vendo ainda tudo lá assim... É bom a gente chamar atenção aqui para as pessoas que a gente não tem só uma criança ferida. Nós temos várias. Porque são partes de nós que se desprendem a cada trauma. Que se desprende a cada situação desafiadora. Nós, como seres que somos, a gente pega aquela parte que está sofrendo a pressão que está sofrendo o trauma e meio que bloqueamos. Para quê? Para a gente sobreviver sem aquela dor. Às vezes, as dores são muito fortes e muito profundas. E se a gente não fizer isso se a gente não esconder aquela nossa parte a gente não sobrevive. Então, a gente pega aquela nossa parte. Isso tudo é um processo inconsciente, gente. E a gente guarda. No próximo trauma, na próxima situação, a gente guarda outra parte, outra parte, outra parte. Quando a gente vê, a gente está com um monte de partes nossas desconectadas. Nesse nosso processo de evolução da consciência, da nossa expansão, a gente está tomando consciência dessas partes e a gente começa a trazê-las de volta. Cada criança nossa que se coloca numa situação de pedir atenção, porque quando a gente vai para a criança lá, a criança está pedindo atenção. A gente pode resgatá-la. Aquela parte sua você resgata. A gente vê, a gente se vê falando muito sobre resgate de fractais, sobre as nossas partes que estão em outras dimensões, sobre os nossos fractais que estão precisando de resgate e aqueles com quem a gente quer se conectar que estão nas outras dimensões. Mas a gente também precisa olhar para a nossa criança, que são partes nossas, que são fractais nossos, que a gente se fragmentou em algum momento e a gente está nesse processo para fazer essa transição, a gente está resgatando tudo para que a gente esteja inteiro, para que a gente esteja inteiro dentro dessa proposta que é fazer essa ascensão, que é dar o próximo passo e ir para o próximo nível evolutivo do ser humano e as nossas crianças elas vão todas conosco porque nós estamos olhando para elas e acolhendo de uma em uma e aí a gente pode levá-las para os parques, a gente pode levar para tomar sorvete, a gente pode levar para a praia, o que a gente precisa é estar consciente de que nós crescemos, temos idade aqui nesse planeta, neste corpo físico, mas nós temos parte criança e que a nossa parte criança adora ser mimada e receber atenção e a gente tomar um sorvete, brincar, rolar na grama ou na praia, brincar com as ondas, tudo isso suscita em nós o melhor da nossa criança, da nossa criança interna que está sendo acolhida e resgatada por nós mesmos. Isso mesmo. E é maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre falo assim, as pessoas, às vezes, elas têm que se permitir, né? As pessoas têm que se permitir. Eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu não passo vontade. Se eu estou com vontade de tomar um sorvete, eu vou. Se eu estou com vontade de ir para a praia, eu vou. Se eu estou com vontade de sair para dançar, eu vou. É que nem eu falei, eu gosto muito de estar com pessoas. E as pessoas, às vezes, elas não entendem que não é mais aquela questão de, ah, você é espiritualizada, mas você vai ainda, digamos, num show, vai ainda tomar cerveja com os teus amigos. Isso não tem nada a ver. É a quantidade, é tudo que, né? Então, assim, você tem que fazer o que você gosta. O que te faz bem. É, o que te faz bem. O espírito, ele quer estar feliz. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas agora eu estou começando a me espiritualizar, eu não vou mais sair. Tudo bem que isso pode até acontecer uma fase, que é onde você está olhando para dentro, onde que você para de fazer algumas coisas que você não, ou faz com menos frequência, né? Então, você observa, assim, gente, eu sempre gostei de dançar. A minha família, eu lembro que eu tinha, acho que 10, 12 anos, eu já ia em baile com os meus pais, sabe? Com os meus tios, a família, todo mundo junto, eu aprendi a dançar com os meus tios, com o meu pai, e eu gosto disso, e eu vou. Porque hoje, eu estou num estágio, gente, assim, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho que aprender muita coisa ainda, muita coisa ainda, mas, eu hoje me percebo que eu não deixo mais as pessoas, o julgamento das pessoas não me fere mais, sabe? O julgamento das pessoas não me ferem mais, porque eu entendo que ele é ele, e eu sou eu. Então, eu, quando eu julgo alguma pessoa, porque a gente tem muito disso, né? A gente julga muitas pessoas, né? Mas aí, agora, eu já fui para um estágio que, peraí, eu julguei a pessoa por quê? Ah, tá, entendi. Tá ótimo, ela é ela, e tá tudo certo, e eu sou eu. Aí, eu falo assim, ah, mas eu não gosto de mulheres que usam batom vermelho. Tá, então, não usa? Uhum. Não é? Ah, porque eu não gosto de mulheres, né? Ou falo, ah, eu acho vulgar uma mulher usar saia curta. Então, não use? Uhum. Não é, Beth? Não é que é bem assim? Só que, antes de você se conhecer, de você ir para dentro, você ouvia isso das outras pessoas. Ah, não, não vou usar saia curta porque é feio. Feio por quê? Se eu tenho uma perna bonita para usar uma saia curta. Claro que vai depender dos momentos, dos lugares, né? Gente, é tudo dentro de uma coerência, né? De um discernimento das coisas, né? Então, sabe o que eu digo? Então, faça, se permita de fazer aquilo que você gosta. Na verdade, a gente precisa se conhecer. É. E é o que falta. Por quê? Porque a gente está acostumado a seguir o que foi ditado pela cultura, pela sociedade. E a gente foi criado, né? Para ser preconceituoso. Nós fomos criados para ser julgados, né? Tudo é certo ou errado. Isso tudo é emissão de conceito de valor, né? Quando eu coloco um conceito de valor, eu coloco um peso sobre aquilo. e aí eu vou justificar aquilo de acordo com as minhas referências. E as minhas referências estão baseadas, né? Estão pautadas no meu passado, né? Naquilo que eu já vivi. E aí eu pego aquela carga e coloco em cima daquilo. E muitas vezes eu julgo o outro como estando errado. Mas é porque não é a atitude do outro. É o que a atitude do outro traz para mim como referência. Então eu reajo na verdade a mim mesmo. Eu não estou reagindo ao outro. Estou reagindo a mim mesmo. As minhas convicções, aos meus preconceitos. Então a gente está passando por um processo de descobrir como não julgar e entender que tudo somos nós. Está tudo dentro de nós. Ninguém reage a ninguém. Ninguém nos agride. Ninguém nos machuca. Eu me sinto agredido. Eu me sinto machucado. Eu me sinto sendo acusado. Eu me sinto daquela forma que sou eu. Não é o outro. O outro é um instrumento para trazer para mim a clareza de quem eu sou. E quando eu tenho a clareza de quem eu sou e eu consigo olhar para mim para esse espaço que está dentro de mim e que me traz esse desconforto eu posso acolher. e quando eu acolho eu trago aquela parte para perto para dentro de mim ela faz parte de mim e como ela faz parte de mim eu me torno mais inteira porque eu deixei de colocar no outro de espelhar no outro aquilo que é meu. Talvez a gente isso é tudo muito lindo. Então vai a parte do autoconhecimento que nem a Beth falou a gente tem muita pessoa que nem se conhece porque às vezes a gente está fazendo coisas baseado nisso que você acabou de falar das nossas crenças de como nós somos criados dos cuidadores nossos da nossa infância a questão toda de o que é bom o que é ruim baseado no que os outros nos ensinaram mas às vezes isso não é a sua verdade é a verdade do outro Eu vou dar um exemplo aqui só para ilustrar Vai, vai Eu assisto umas séries coreanas e me divirto com elas mas o que eu acho interessante é que os costumes são muito diferentes dos nossos primeiro eles comem com o rashi e a gente e eu ficava procurando um garfo e eles não usavam o danado garfo no máximo eles usavam uma colher eles viram a tirrina de sopa porque a comida deles tem muita sopa então tem a parte da massa e tem da carne e tal e tem o caldo e eles viram e eles colocam a comida aqueles pedaços grandes inteiros na boca eles abrem a boca inteira e colocam então eu fico observando e dizendo assim você veja que interessante se a gente traz isso para o nosso mundo ocidental a gente diz que eles são mal educados porque se a gente mesmo que a gente coma de rashi o que a gente vai fazer a gente vai pegar lá aquele pedaço grande a gente vai tirar um pedaço e depois comer o resto ou então conseguir uma faca para cortar para não comer tudo de uma vez ou então conseguir enrolar o macarrão na colher para não ter que botar a cara dentro do prato para comer o macarrão então eu fico observando essas coisas e vejo gente isso tudo é só cultura é só cultura cada um tem seus hábitos seus costumes e está tudo certo quando a gente consegue abrir eu gosto de fazer essas observações quando eu estou assistindo as coisas porque isso começa a abrir a nossa mente para todas as outras coisas o outro é o outro referências do outro são outras referências não são as nossas e não tem que ser as nossas isso é o que é mais lindo não tem que ser as nossas se a gente se desprezir desses preconceitos dessas coisas todas que já estão formatadas e a gente abrir mão disso tudo e conseguir olhar o outro como outro ser humano como outro ser de luz a vida inteira muda porque a gente passa a mudar a nossa frequência e com isso a gente contribui quando o outro você já pensou todos nós estivermos respeitando uns aos outros permitindo que o outro seja quem ele é e que ele faça as escolhas que ele quer sem a gente julgar o outro vai ser muito mais feliz e nós vamos estar muito mais em paz quantos atritos deixariam de ser causados nos relacionamentos sejam eles na casa sejam eles no trabalho sejam eles nas reuniões sociais sejam eles no trânsito então assim às vezes a gente falando em trânsito o cara nem ligou o sinal para entrar às vezes ele nem viu que a lâmpada dele queimou a lâmpada do carro queimou às vezes você vê uma pessoa com toda a pressa você não sabe o que é que aquela pessoa está indo fazer às vezes é um médico que está indo salvar uma vida então assim a gente nunca sabe o que o outro está passando a gente nunca sabe o que o outro está vivendo então a gente nunca pode julgar poder até a gente pode porque a gente pode tudo mas a gente não deve julgar porque a gente está sempre julgando a partir dos nossos pesos e medidas e o outro não vive de acordo com os nossos pesos e medidas exatamente isso é muito lindo de você compreender e entender porque daí é onde aquela parte que eu falei que você vai criando essa parte de paz dentro de você porque tu assim se for analisar o que que todos procuram é a paz com certeza é a paz mas aí você está tão ali querendo mudar o outro ou querendo que o outro faça aquilo que você quer ou independente ninguém muda ninguém nós é que nos mudamos a forma que nós nos relacionamos com o outro é isso é então eu lembro que eu fiz um treinamento que era a sabedoria de se relacionar foi pra mim fantástico isso foi fantástico isso e daí eu fui fazendo uma retrospectiva na minha vida sabe Bete porque eu faço muito isso né pra ir lá entender o que aconteceu aqui nesse episódio digamos assim da história da minha vida peraí deixa eu olhar isso daqui o que aconteceu aqui é quando eu olho de outra como observador como terceira pessoa eu vejo que não teve erro não teve nada foram tudo aprendizado e o outro foi uma contribuição pro meu aprendizado isso se ele aprendeu ou não isso é problema dele não é agora sim a gente olhando pra gente mesmo a partir do nosso momento que há o vazio que você falou a insatisfação que a gente começa a buscar nosso próprio caminho e a gente vai caminhando 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 e se descobrindo porque ninguém vai descobrindo ninguém vai descobrindo só a si próprio né nesse processo da evolução da consciência um grande passo que a gente dá é autorreconhecimento de quem somos e o respeito pelo outro e outro passo ainda é quando a gente começa a buscar a paz verdadeira o amor verdadeiro a alegria genuína que as coisas externas não trazem a gente começa a perceber que o movimento é todo interno e que a gente faz esse movimento interno e que reflete no nosso interno porque a partir do momento em que a gente acessa esses espaços tudo fora muda a nossa visão muda mas tudo muda porque as relações as situações elas ganham outra dimensão elas vão para um outro patamar e a gente consegue ter paz apesar de às vezes toda a nossa volta parecer estar o calço e é assim que a gente vai fazer a transição acessando esse espaço de paz apesar de e não com é apesar de o que esteja acontecendo eu tenho meu espaço de paz e é esse espaço de paz que sou eu mas demora para tu descobrir essas coisas demora um pouquinho demora sim só um pouquinho a gente precisa estar consciente de que vai chegar lá e assim sem muita pressa sem se atropelar porque o que acontece é que quando a gente começa nesse processo como você disse dá uma escorregadela a gente vai lá bocando e diz assim ah eu não fiz nada na minha vida esse tempo todo eu pensei que eu já estava curada e eu ainda estou assim aí a gente vai lá para a vítima a gente vai de novo para o outro julgamento a gente vai para a culpa a gente volta lá para o pelourinho ó lê 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 e aí quando a gente começa a amadurecer a gente reconhece ok eu escapulei aqui eu escorreguei aqui porque ainda preciso limpar isso aí ainda preciso olhar para isso aí isso aí ainda é parte minha e ok ok essa também sou eu e eu posso me acolher porque eu já tenho consciência suficiente para saber quem eu sou e eu sou luz e eu sou luz e como luz eu posso olhar para essa minha parte que ainda é sombra e iluminá-la calmamente tranquilamente sem perder os cabelos né sem perder as estribelas e sem colocar a culpa em ninguém em nada nem em você nem no outro nem nada eu fiz terapia bem uns 13 anos durante uns 13 anos e um dia eu descobri que eu não colocava mais a culpa da minha vida nos meus pais eu descobri que meu pai era um homem normal comum com defeitos e qualidades e que minha mãe também era uma mulher normal com defeitos e qualidades e que eles me deram tudo que podiam dar e que mais do que eles me deram eu não poderia cobrar e que o resto eu é que tinha que fazer quando eu tirei os meus pais daquele papel de devedores de tudo que acontecia na minha vida ali eu cresci Beth, olha que legal que você tem falado isso né é isso aconteceu comigo também depois que eu vim do Rio de Janeiro foi aonde que eu tive a percepção sobre a questão dos pais sabe aquela coisa que eles que a gente foi ensinada de honrar pai e mãe mas o honrar pai e mãe é você ser grato pela vida que eles fizeram sim porque o que eu percebi no meu processo né por isso que eu falo cada um é cada um cada um é diferente né mas eu tinha muito essa questão de honrar pai e mãe como se eu fosse é é uma posse deles como se que eles mandassem em mim ainda e eu tinha que digamos assim de uma forma eu ainda tinha que justificar a minha vida pra eles então quando eu voltei do Rio eu fui até a casa deles e daí foi onde que aconteceu uma coisa assim que eu falei não eu sou eu vocês é vocês e tá tudo bem eu honro vocês eu sou grato por tudo que vocês né e tudo bem e hoje a nossa relação ficou muito melhor porque eu tinha aquela coisa assim porque minha mãe era muito minha amiga né mas amiga da questão de posse né então tudo eu ia lá e contava pra ela aí eu lembro esse dia que tu falou né a gente não deve ficar falando as coisas com os outros é nós e pronto né aí eu ia lá contar pra ela ai mãe então olha só não sei o que ela olhava hum não isso aí tá errado mas claro tá errado na percepção dela não na minha aí eu parei eu parei de falar eu parei de contar eu parei de então eu entendi esse movimento que meu pai é minha mãe eu sou muito grata pela vida que eles me deram e depois eles contribuíram com o nosso e por tudo mais sempre me colocaram nunca passei necessidade sempre me deram muito amor muito carinho sempre me colocaram pro lado do bem da expectativa deles claro sempre eu fui criada dentro de uma igreja aonde que sempre teve essa questão da oração sempre teve essa questão do caminho do bem né mas fazendo esse movimento eu vou falar uma coisa pra ti assim Beth é como se eu tivesse largado uma âncora que estava me segurando que na verdade quem botou a âncora foi você né isso por isso mesmo que você pode fazer a opção de soltar a âncora é exatamente então isso tudo foi muito isso foi olha gente meu cardíaco tá expandindo aqui então assim pra mim isso foi muito libertador né que nem eu falei assim eles são pessoas saudáveis né eles não são então assim eu vou lá eu visito eu converso mas tudo não falo mais nada não pergunto mais nada se eu vejo que eles não me perguntam eles também não me perguntam mais sim então foi maravilhoso isso essa libertação com certeza é importante é importante todo esse processo que a gente faz de auto-reconhecimento e é importante também a gente reconhecer tudo que a gente recebeu né então assim quando a gente diz que não é pra culpar mais os pais que é uma grande libertação é um não culpar mas é também reconhecer né porque no mínimo do mínimo do mínimo eles nos deram a vida sem eles a gente não estaria aqui né e nós temos pré-acordos com todos esses seres que fazem parte da nossa vida a gente não chega aqui de paraquedas à toa pra ver onde é que eu vou cair né quem vai ser meu pai e minha mãe né a gente já tá lá todo mundo organizado né pra que um seja contribuição na vida do outro a gente tá saindo daquele papel de culpa né então hoje antigamente se olhava pra todas essas histórias e dizia assim ah é o karma né meu pai é meu karma minha mãe é meu karma porque em vida passada nós fomos isso fomos aquilo não a gente tá vindo agora pra contribuirmos uns com os outros no nosso processo de ascensão nosso processo de evolução consciencial então aquela pessoa que às vezes a gente acha que é problemática na nossa vida essa pessoa tá te dando uma grande oportunidade de se auto reconhecer nos seus próprios processos aquela pessoa é o reflexo do que você precisa olhar só isso então agradece aquela pessoa eu tive uma pessoa assim na minha vida que eu dizia assim essa pessoa é meu karma e tudo que acontecia eu achava que era porque eu tinha vindo viver aquele karma com aquela pessoa e no dia que eu consegui me livrar né daquele daquele peso né aquele karma a minha vida mudou realmente a minha vida mudou mas quando eu olho pra trás eu vi o quanto aquela pessoa me trouxe de consciência de mim mesma né porque aquela pessoa era aquela que me mostrava onde estavam as minhas sombras e que eu podia olhar pra aquelas sombras e naquele momento eu não tinha a mínima condição de acolher aquelas sombras eu era muito imatura ainda em termos de consciência né então eu precisava culpar o outro pelo que acontecia na minha vida e um dia que eu acordei e despertei pra isso aquela pessoa deixou de ser meu karma eu deixei de considerar aquela pessoa meu karma eu pude olhar pra aquela pessoa de outra forma e aí as relações mudam e a nossa energia muda porque a gente não vai mais atrás do outro pra dizer você que fez isso na minha vida nem apontar dedo pra ninguém e a gente tem a consciência de que a gente escolheu é a história da alma amiga você conhece a história da alma amiga? não como é que é? é da pequena alma a historinha a pequena alma pedia a Deus que ela queria vir pra terra experimentar acho que era paciência que ela queria experimentar ela queria experimentar o perdão e aí Deus disse como que eu vou fazer você experimentar o perdão se todos aqui já estão elevados todos são são anjos também e ela pedia e ela pedia e ela pedia aí uma alma amiga se prontificou a vir com ela pra terra e fazer tudo de mais atroz que pudesse e magoá-la muito pra ela poder exercitar o perdão só que quando elas chegaram na terra elas se esqueceram de quem era a pequena alma e a alma amiga e a alma amiga fez tudo que tinha combinado pra magoar a pequena alma e a pequena alma lá dentro do ser dela ela conseguiu perdoar a alma amiga então assim essa história é muito linda acontece muito rapidamente mas ela mostra realmente as pessoas que estão conosco na nossa vida aquelas que a gente acha que são os nossos desafios é a alma amiga que veio pra auxiliar a gente a dar o próximo passo né na nossa evolução consciencial eu também choro porque é muito profundo é uma uma historinha muito bonitinha bem ilustrativa mas ela é muito profunda e se a gente trouxer isso pra nossa vida a gente consegue mudar o nosso olhar pra todas as outras pessoas ao nosso redor né e reconhecer que aquele ser que tá ali é uma grande contribuição pra gente essa pessoa veio pra me ensinar a perdoar isso aí ai Andréia e a gente descobrir né a nossa paz quando a gente perdoa a gente vai pra paz é muito pesado a gente ficar arrastando né essas energias e agora é o momento da gente se tornar leve e a gente só se torna leve se a gente soltar o peso da bagagem da terceira dimensão e gente é um processo então tenham paciência com vocês sejam gentis com vocês reconheçam cada passo que vocês dão e não se julguem por cada coisa que acontecer que você acreditar que você voltou pra trás a gente nunca volta pra trás a gente nunca volta pro mesmo estágio porque a gente já não tem mais o mesmo nível de inconsciência que tinha então assim a gente vai expandindo a nossa consciência e cada vez que a gente pensa que voltou a gente volta com a consciência expandida o que significa que a gente não volta pro mesmo lugar a gente vai olhar pra aquela mesma situação pra aquela pessoa de outra forma e aí a gente vai dar mais um passo na nossa própria direção no nosso próprio caminho no nosso caminhar como seres que viemos aqui pra fazer essa transição planetária porque quem não veio não tá aqui não tá ouvindo essas coisas não tá buscando não tá procurando que tá tudo bem a escolha daquele ser nem todos nós vamos dar o mesmo passo alguns vão e outros não vão por escolha e tá tudo bem não é? e alguns vão ser os trabalhadores da última hora né? aqueles que despertam da última hora e resolvem dar a passada que precisa exatamente e outros vão continuar dormindo ok a gente tá aqui né? juntos todos nós nos encontrando em família porque a gente sabe que nós viemos sementes estelares trabalhar pela luz aqui no planeta e a gente se liga pela energia é como a Cláudia no dia que ela me viu ela me reconheceu pela energia e assim acontece com todos nós a gente se reconhece pela energia porque aqui a moeda que conta não é o dinheiro a gente não compra é a frequência vibracional nada conta o dinheiro gente que o dinheiro é só a energia tá? mas assim o que atrai a gente é outro tipo de frequência boa noite Lil Cláudia você quer falar um pouquinho aí das suas redes dos seus projetos ai tá sendo preparado muita coisa linda maravilhosa é eu vou fazer algumas coisas novas dentro das minhas redes sociais na verdade eu tenho uma equipe já eles estão mudando isso tudo vai ter um site vai ser tudo muito bem organizadinho profissional profissional porque eu gosto de ser assim mais profissional aonde que o projeto na verdade ele é um projeto realmente sobre a evolução da consciência né então vão ser aulas vão ser tudo muito muito fácil de explicar de uma forma mais fácil de explicar né porque às vezes eu percebo você pega um livro você vai ler daquele livro e você não entende né então dentro dessas aulas fechadas aonde que as pessoas vão poder também colocar as suas dificuldades do entendimento então vai ser muito é vai ser muito gostoso gente é sério eles já me mostraram tudo é um bebê nosso né que a gente tá gestando e aí a gente vai se encantando com aquele bebê ele começa a se mexer começa a ganhar forma e a gente vai babando babando então vai ser assim um o que eles estão me passando né gente pra quem não sabe quem são eles é a minha é o meu eu superior com os meus mentores né então eles estão me passando é já já tá tudo é formatado lá naquilo lá então é só trazer pra cá agora né é vão ser um tema por mês vai ser um vai ser sempre quatro encontros né um por semana pra dar pra dar tempo pras pessoas também estudarem olha porque gente não tem como você ter o conhecimento sem estudar não tem como não ter o conhecimento sem né tem né nós sabemos que tem mas daí já é uma parte mais mas no início você vai ter que estudar não tem como não conseguir né então assim mas vão ser coisas muito leves muito sobre essa questão da observação dessa observação da mente a observação do corpo né da questão do corpo mental emocional e o espiritual na verdade são sete corpos mas os principais são quatro né que é o corpo físico mental emocional e espiritual então isso tudo trazendo de uma forma muito simples e muito fácil de se entender também então quem quiser já pode é já pode me seguir no instagram tá lá como clau.treinadora de consciência vai mudar também esse nome vai ser clau.instrução de consciência então mais assim dentro do projeto porque tem uma marca gente a marca vai ficar muito linda a Beth tem a dela aí atrás na mandala dela e eu fui intuída também dentro da minha marca então isso tudo tá sendo construído eu acredito que pra mês de outubro mais pro finalzinho do mês de outubro ou início de novembro vai tá tudo certinho já lá pra pra poder trabalhar com isso também e Beth a gente vai se ver no físico no final de outubro tu vai pra quinta é em Campinas você vai vou não você não vai? não pro curso da médica da quinta D? não, não vou eu já fiz você já fez? já eu fui da turma 1 mas essa não é a nova? não sei depois vamos falar que eu saio o 5D não já teve uma turma ah tá maravilhosa então tá então eu pensei que a gente ia mas não tá tá tudo certo eu vou aí sempre te abraçar tu sabe disso venha 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 em energia eu venho pessoalmente do jeito que você quiser gente eu quero agradecer a Cláudia a boa vontade dela a disponibilidade de estar aqui com a gente trazer com tanto carinho né essa expansão de consciência pra gente a todos vocês que tiveram aqui conosco hoje nesse momento curtindo um pouco mais do que a gente tem a dizer né espero que a gente tenha sido contribuição de alguma forma pra vocês porque é com muito amor no coração que a gente faz todo esse trabalho a gente ama fazer esse trabalho como disse né quando a gente começa a expandir a gente tem a necessidade de passar adiante essa maravilha que é a quinta dimensão a maravilha que é a gente começar a ter consciência de nós mesmos então gratidão a todos beijo no coração agradecer a nossa egrégora de luz que trabalham conosco aos seres das estrelas e o comandante junto com toda a equipe com todos os outros comandos que estão à frente desse trabalho do ser das estrelas beijo no coração a gente tem sessão domingo sessão energética com canalização domingo dia 2 a primeira sessão de outubro ai eu vou estar lá quem ainda não segue o nosso youtube vai lá ser das estrelas a gente está com novidades chegando saindo do forno então beijo no coração e até a próxima beijo tchau beijo até tchau 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 tchau